Augusto, e dentro d'água aí com parafina, qual foi o maior mar que já pegou com ele? Passou alguma roubada já? Peguei uns mares grandes, graças a Deus. Passei só uma vez um perrenguezinho aqui no quebra-mar. Eu peguei uma onda aqui na ponta, desse lado, passei para a prainha. Tinha um metro de onda. Aí veio um backwash e me derrubou. Eu estava sem cordinha. O parafina foi para cima das pedras. Com uma prancha, né? Aí ela subiu, a prancha subiu as pedras, o parafina já pulou na pedra e ficou olhando para mim. A prancha deu uma volta em cima da pedra, caiu, explodiu e quebrou lá no meio. Foi o primeiro stand-up que eu tinha feito, que era até Daniel de Vance. Caramba. Ele fez uma explosão. Foi só isso, de resto nunca... Foi dada uma sugestão para o Saracura que podia dar para ele também, né? O quê? Podia dropar Nazaré com o cachorro, seu primeiro cara disse Nazaré. Porque foi dada a proposta para o Saracura desse bicho de palhaço. O primeiro palhaço, o primeiro palhaço... A descer Nazaré. Tu podia ser o primeiro cara a descer Nazaré com o cachorro, hein, meu irmão? Já pensou? Aí é maus-trato. É maus-trato, você vira maus-trato. Eu procuro pegar só onda pequena com o parafina. É o limite do caldo. Já peguei um metro e meio bem servido, mas o meu foco mesmo é pegar meio metro de onda com o parafina. O legal é que você tem um bom senso também, né? Tem que respeitar. Eu entro naqueles mares que tem um período grande de uma série para outra, de uma onda para outra. Sim, sim, você consegue dar um remunso ali. Eu sempre penso primeiro no parafina e depois em mim, entendeu? Eu nunca vou, nunca coloquei o parafina em risco. Graças a Deus ele nunca tomou um caldo assim que... Você pode ver o parafina, eu ponho a prancha e ele já sobe. Não é nada forçado, eu já chego ali na praia, já chegando perto da beira, eu já solto ele, ele já vem me seguindo, já vai na prancha. Até no começo sempre foi assim, eu nunca forcei ele, eu não chamava ele. Ele que ficou vindo atrás de mim, foi me seguindo, eu nem imaginava que ia chegar onde a gente chegou. Não foi nada forçado, nem nada planejado. Eu acho que se nunca... Tchau, tchau, tchau.